Eterno Deus, Altíssimo, Senhor que habita no mais alto dos céus, Senhor de toda a vida e de todo o universo, obrigado, pois mesmo com toda a imensidão do cosmos, o Senhor conhece a mim. Obrigado por ter essa importância para o Senhor, Pai, que meus dias sobre a terra sejam tão numerosos quanto os meus dias na eternidade. Amém. Amém.